O trânsito em Sarandim não vai mais ser o mesmo. Vocês estão vendo esses carros estacionados de forma oblíqua? Isso é o que vai acabar. O prefeito anunciou que esse final de semana serão pintadas as faixas e os estacionamentos paralelos da nossa cidade. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Se você está assistindo esse vídeo em 2023, esse vídeo pode não parecer fazer sentido. Mas se você está, sei lá, em 2026, 2029 e a mudança de fato aconteceu, você vai poder relembrar como que era o estacionamento oblíquo na cidade de Sarandim. A ideia aqui é fazer estacionamento paralelo para que comporte mais carros andando na avenida. Porque como vocês podem perceber, só tem uma via e acaba que em dias com bastante movimento, o trânsito fica muito intenso na nossa cidade. Hoje é um dia tranquilo. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, está um dia bem tranquilo na nossa cidade. Pode notar aqui que não tem muito carro circulando, mas você viu que saiu aquele golfe daquela vaga de estacionamento. Então, quando tem um carro saindo, nenhum outro carro pode circular. E muitas vezes o pessoal estaciona a caminhonete muito grande e eles estacionam ela muito reta, sabe? Quase forma um ângulo de 90 graus. Com isso, acaba dificultando o trânsito de ônibus, por exemplo, na nossa cidade. Fica bem complicado. E esperamos também que além do estacionamento paralelo, que seja feito o estacionamento rotativo. Por que é importante o estacionamento rotativo? Porque quando um carro... Olha o que eu falei da caminhonete, ó. E esquece que essa aqui está bem estacionada, mas são caminhonetes grandes e acabam ocupando bastante espaço. Mas, voltando ao que eu estava falando antes, por que é importante o estacionamento rotativo? Porque um carro que fica o dia inteiro parado, ele pode parecer que ele ocupa um espaço de um carro apenas. Por mais que ele esteja ocupando apenas uma vaga, ele está ocupando um espaço de pelo menos uns 10 carros que ficam em torno de 50 minutos estacionados na cidade, na mesma vaga. Vamos dizer que eu estaciono, sei lá, em uma determinada vaga na cidade e eu fico 50 minutos. Terminei de fazer o que eu precisava fazer, saí. Eu liberei aquela vaga para um outro carro. E se isso acontecer 10 vezes, são 10 carros que estacionaram num local onde antigamente, no caso 2023 para cá, para trás, ficava um carro o dia inteiro. Então, mesmo que você dobre a quantidade de vagas, não sei, estacione por cima dos canteiros, se as pessoas deixarem o dia inteiro o carro parado na mesma vaga, não vai ter vaga para quem quer usar para, sei lá, ir em uma farmácia, ir em uma livraria. Esse que é o ponto que as pessoas não conseguem entender. Vai diminuir a quantidade de vagas com o estacionamento paralelo? Sim, isso é inegável. Vamos dizer que vai caber metade dos carros? Sim, vai caber bem menos carros. Mas com o rotativo, ele vai melhorar no sentido que vai sobrar vagas, porque as pessoas não vão deixar o carro o dia inteiro parado. Isso é um assunto ali que deve ser compreendido. Ah, mas por que não fazem estacionamento oblíquo e rotativo? Porque volta naquela questão do início do vídeo. Nós temos um problema que, quando tem bastante fluxo de veículos, não tem como o trânsito fluir. Porque com uma via apenas, o trânsito fica muito engessado. É um trânsito que não rende. Isso é um problema. Fora que o estacionamento oblíquo tem aqueles problemas de... Tu vai sair de uma vaga para todo o trânsito. E quando o estacionamento é paralelo e tem duas vias, então é deixado uma área de manobra. Por mais que tu tá ali tentando fazer uma baliza, entrando em uma vaga, o trânsito não para completamente. Tem o ponto negativo que todo mundo falou. Que agora os chapeadores vão ter mais serviço. Que as pessoas não sabem fazer baliza e vão acabar batendo o para-choque. Mas isso nesse ponto, o martelinho de ouro tá ganhando bastante dinheiro também. Porque as pessoas abrem as portas como se não houvesse amanhã. E já me aconteceu de eu estar dentro do carro. E uma senhora abriu a porta e amassou o paralama do meu carro. Aí é bem complicado ali. Vai do bom senso de cada pessoa, né? Infelizmente, temos esses problemas ali, dessas pequenas encostadinhas no trânsito. Mas uma coisa que eu tô torcendo que aconteça é que as vagas não sejam muito pequenas. Até nós vamos passar ali na frente da Cotrizal. E até peço que vocês olhem ali pra direita. As vagas são muito pequenas. Eu não sei o que a Cotrizal pensou, ou o profissional que pintou esses estacionamentos dentro do pátio da Cotrizal. Se perdesse duas vagas, uma a cada lado, os carros já caberiam confortavelmente. Ali tu estaciona um carro tipo que nem esse Corolla que tá ali na frente. E tu vai respeitar as marcações pra abrir a porta. É bem complicado. Então tem essas questões ali que tem que ser respeitadas. Mas tudo bem, quanto mais carro couber, melhor? Depende. Tem um certo limite, né? Não adianta fazer um monte de vaga pequena. Que é feita só pra Mobi e Kwid. E sabendo que hoje em dia bastante gente tem SUV, bastante gente tem caminhonete. O próprio Corolla que eu falei anteriormente ali já não é um carro tão pequeno. Que eu vejo que os prédios são construídos e as vagas de garagem são feitas também pra Kwid e pra Mobi, né? Mas enfim, vou finalizar esse vídeo ali. Fica um registro pras futuras gerações verem como é que era Sarandi em 2023. Um, dois, três. Um, dois, três.